Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile E bom, já penso pra você extravar seu likezão aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E ativar o sininho das notificações, beleza meu parceiro? Mano, vamos que vamos aí, cara, regaça o dedo no like, tá ligado? É, de coração mesmo pra ajudar aí o vídeo a ser divulgado pra mais pessoas e tudo mais E se inscreve aí se você tá assistindo meus vídeos aí ultimamente, beleza? Beleza? Que mano, vai me ajudar também, beleza? Pra quem sabe a gente não atingir um sonho aí de 100 mil inscritos, beleza? Então mano, vamos que vamos aí, abrir uns empresários aqui no PES 2020, né? Como eu prometi pra vocês, é bom, eu não trouxe o vídeo de ontem, mas eu trouxe o vídeo de hoje aí, beleza? E hoje, às 9 horas da noite, tá? Lá pras 9 e meia, aliás, 9 e meia da noite Tem vídeozão novo aqui, hora que chegar os novos ícones, beleza? Beleza? Tamo junto, é nóis Então ó, não perca, hein mano, não perca E bom, bora que bora, né rapaziada? Bora que bora É, vou começar aqui no silver, né mano? No silver ball aqui Ver que a gente vai tá conseguindo, tá tirando E bom, vou tá dando uma olhadinha aqui na ficha aqui pra baixo Descer a ficha aqui E vamos ver, né mano? Já deixa o like, hein rapaziada, deixa o like aí, beleza? E bom, dá uma passadinha aí no primeiro comentário fixado aí, beleza? Dá uma olhadinha lá, tamo junto, é nóis É, meu Instagram rapaziada, tem na descrição Rapaziada, eu tinha perdido meu Instagram, certo? E bom, é... Eu fui notar rapaziada, que mano, eu pus o link errado Eu pus o link desse último vídeo tudo, mano Acho que mais ou menos de um ou dois meses aí Tava todos os vídeos com o link errado, mano, do meu Instagram Tava o link lá do Instagram que eu perdi, mano Vocês me desculpam, mano Agora sim tá o link certo Você que já me seguiu naquele Instagram lá Que tava, eu acho, com mais 600 seguidores, mano Aquilo eu perdi, cara Não, sério mesmo, aquilo eu perdi Me segue aí agora, esse link aí é o certo agora, beleza? Então tamo junto, é nóis Então rapaziada, mano, vamos lá, véi Vamos lá, cruza o dedo aí Pra gente que tá tirando aí uns bola preta aqui Pra nossa equipe, tá ligado? Mano, é pra gente tirar uns bola preta aqui, mano Vamos lá, my club Eita, mano Foi lá pro além Bola prata Vamos lá, né? É, beleza E aí rapaziada, que vocês... Mano Que vocês... O que que vocês esperam do PES 2021 Mobile? Comenta aí pra mim, mano O que que vocês esperam do PES 2021 Mobile? Vamos lá, mano Foi lá pra Espanha Quem sabe, né? Bola ouro Camisa de 18 aí Do Atlético de Madrid O Felipe Zagueirão é Felipe Beleza Vamos lá E rodamos três vezes ali o Silver, né, mano? Temos três vezes aqui no Gold Que já vão dar seis giros Quatro grax ali nos ícones Já vão dar dez Então, mano, vamos lá Deu uma subidona, umas vestidona aqui Na lista de jogadores Foi lá pra Itália, mano Podia vir muito bola preta, cara Bola ouro Que vai ser difícil tirar a bola preta, hein, rapaziada? Vai ser difícil Confio mais ali nos ícones, né, mano? Tirar a bola preta Quem sabe até um próprio ícone Mas aqui é difícil, né, mano? Aqui é difícil Só de lembrar que antigamente aqui Que não é tirar a bola preta, hein, rapaziada? No Agora é Silver Ball mais, né, mano? Antes era Silver mais apenas E Gold mais Mano Vai tirar a bola preta aqui, velho Era insano Rodava Eu acho que às vezes Uma vez, né, mano? Por semana Na Box Draw Que era só por moedas Não era por GP Quem lembra aí dessa época, rapaziada? Nossa, mano Era uma época insana É porque Nossa, o Pesley era muito A gente amava mais o Pesley Hoje a gente ama Só que lá nós tinha um carinho Bem maior Bem maior Tiramos o Gabigol Gabriel Barbosa Rapaziada Vou olhar a ficha de um cara aqui Em específico Que é o Sérgio Ramos, tá ligado? Vou olhar a ficha dele aqui Toda tensão do mundo, né? Então vamos lá Ó, minha pergunta aí Você já deixou o like? Você já se inscreveu aqui no canal? Mano, então se inscreve aí Na moral Pra você me ajudar E deixa o like também Beleza? Tamo junto É nóis Vou acessar três vezes aqui Bora lá Bora lá Não vai dar em nada, hein? Deu em nada, hein? Opa Mano, olha quem a gente tirou, cara Eita Tiramos o Chave, mano O Mito Brabo demais, mano Chave Caraca Aí sim Até compensou, mano Tiramos o Chave aí Brabo Então vamos lá, mano Vamos lá É Vou tá dando uma decidinha aqui na Na ficha, né? Vamos lá Beleza Contra a Terra Quem sabe, né? Ixi Bola prata Como é assim? Mano, ele vai tirar um bola preta, velho Rapaziada Deixa o like aí, mano Energia positiva E é o seu like E comenta aí É Hashtag Não é ícone Vou olhar a ficha do Vira Precisa descer agora também Descer e subir Descer e subir Beleza Vamos lá Vamos lá, mano Não é ícone Ixi Meu Deus Paz Primeira vez que vai pra esse país, mano Todos os pequeninos que eu fiz Primeira vez que vai pra Pra esse país aí Mano, você já foi pra esse país? Caraca, mano Uma agulha fininha E Grande, né? Fica Qual que é? Pra isso Aqui, ó Vamos tá olhando a ficha aí do Rossic Tá? Vamos lá Ficha aqui do Rossic Beleza Bora lá contratar Vamos ver Vamos ver Ó, foi pra Inglaterra Foi pra um país bom Pelo menos, né, mano? É, a gente vê bola ouro, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, mano É, rapaziada É, agora ou nunca É, agora ou nunca É, agora ou nunca É, agora ou nunca É, positiva, hein? Foi pra Itália Foi um bolinho preto Ah, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Pelo amor de Deus Calma aí Não caba ainda não Calma aí Eu tô fechando o vídeo Você tá me tirando, meu parceiro Calma Vamos lá Vamos lá Nem era isso que eu ia fazer, não Já fiz errado Já comecei Daquele jeitão Já fiz errado Lenda que não é Bolinha preta Podia, hein? Ih, hoje não é todos de casa, rapaziada Esquece Esquece, esquece, esquece Hoje não é tazicado Hoje não é de tirar a bola preta Tirar nada Credo É, rodamos dez vezes lá nos empresários, né? Três no silver Ball mais Três no gold ball mais E quatro vezes ali no Nos ícones E uma vez aqui na boxe Apesar que a boxe tiramos bastante jogador, né, mano? Tipo, tem muito jogador E tiramos muito preta pela quantidade, né? É, bom Eu não vou abrir, né, rapaziada O black ball Se você tem black ball E não abra também, tá? Que, mano Igual eu falei no vídeo lá Que eu expliquei, tá? Expliquei nos vídeos lá atrás aí É Que, mano Seu black ball aqui Não vai sumir, tá? Fica tranquilo Então, aguarda aí Pra você pegar a jogada de bola preta Da temporada atual Que é a hora que Chegar o pé Mais 2021 mobile Beleza? Então, ó Tamo junto, é nóis E, bom Esse foi o vídeo, né, rapaziada? Mano Muita gente me fala, né, mano Em relação aqui às conquistas É Que tem muita conquista, mano Eu tenho certeza, rapaziada Eu tenho certeza Que o dia que eu pegar Pra receber essas conquistas aqui, mano Sério O dia que eu pegar Pra receber essas conquistas aqui Vai dar mais de mil moedas My Club, eu acho Não Papo reto Vai dar mais de mil moedas My Club Mano, vai ser brabo E o dia que eu receber a caixa de entrada aqui Ó, tem 52, tá ligado? Mano, brabo Brabo Você é louco Mano Então é isso aí, rapaziada É Igual eu falei pra vocês aqui Hoje, nove horas da nove e meia Tá? Nove horas que chegam os empresários e tudo mais Eu vou gravar Tudo bonitinho Lá pras nove e meia Por aí Já vai estar o vídeo aí no ar pra vocês Então, ó Não perca Se não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Se você já é inscrito Deixa o like, mano Sim, é certeza que você vai receber notificações dos próximos vídeos Por quê? O YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos E ele vai se preocupar em mandar notificação com você Caso ao contrário Você só assista, não deixa o like nem nada Mesmo que você é inscrito É... Para pra pensar Quantos canais você é inscrito Tem o sininho ativado Tá ligado? E para pensar que os únicos que você dá like É os que você recebe notificação Então, mano É assim, né, rapaziada É desse jeito aí Que funciona E bom Eu preciso de vocês, né, mano Eu preciso de vocês aí Pra... Me ajudar, mano Tá? Quem sabe aí É... Vocês vão vir aí Meu trabalho mesmo Assim Único, né, mano Meu único trabalho aí E vai ser bem mais legal, né Tá ligado? E... Bom É isso aí Passe aí no primeiro link Comenta... No... Primeiro link, não, mano Desculpa Primeiro comentário fixado É... Mano Vai lá no meu Instagram Agora esse link aí é o certo, tá? Tamo junto Até o nóis Falou Até o próximo vídeo E fui!